Fala galera! Vim mostrar pra vocês que o YouTube criou uma nova ferramenta e que você que é inscrito do canal e curte o nosso conteúdo pode nos ajudar a crescer ainda mais. Estou falando do Valeu Demais. Com apenas um clique, você pode nos ajudar e ainda enviar uma mensagem personalizada em um vídeo específico que você curtiu. Agora, além de deixar o seu like, ajude também deixando um Valeu Demais. Uma boa semana pra você e vamos curtir o vídeo. Joseph Gardner Absalom Bembrick, mais conhecido como Joe Bembrick, nascido em Belfast, no dia 3 de novembro de 1905, foi um jogador norte-irlandês. Bembrick passou por diversas equipes nas categorias de base, mas iniciou sua carreira profissional no Glentora. Durante sua única temporada no clube, surpreendeu quando marcou 44 vezes em apenas 37 partidas. Tais números foram o suficiente para se transferir para o Línfio. No Línfio, durante suas oito temporadas no clube, continuou sendo o grande artilheiro do futebol irlandês, tendo marcado durante sua passagem pelo clube, incríveis 311 gols em apenas 183 partidas. Seus tentos no futebol irlandês o levaram para o futebol vizinho, o inglês, quando se transferiu aos 29 anos para o Chelsea, na época uma equipe de apenas 30 anos. O clube pagou um valor astronômico para a época de quase 3 mil libras, tendo Bembrick recebido do valor 750 libras. Em três temporadas, continuaria sendo um grande artilheiro, tendo marcado 37 vezes em 66 partidas. Bembrick seria mesmo lembrado no Chelsea por seus 4 gols na vitória contra o rival Leeds United por 7 a 1. Passaria ainda mais uma temporada no Walsall, 15 gols em 35 partidas, antes de se aposentar do futebol por conta do início da Segunda Guerra Mundial. Seus gols também lhe renderam oportunidades na seleção irlandesa, na época ainda contando com atletas de toda a ilha. Tendo participado de cinco edições do Campeonato Britânico de Nações, deixando sua marca em todas, Bembrick passaria a ganhar fama em sua segunda participação, quando marcou seis vezes na partida contra o país de Gales na vitória por 7 a 0. Tal quantidade de gols na partida, o transformou no atleta com o maior número de gols numa única partida por uma seleção no mundo, recorde que continua nos dias atuais. Após a partida, enquanto dava entrevista para os jornalistas, o goleiro galês disse que em seis chutes que Bembrick deu, foram seis gols. Porém, acabaria sendo corrigido com humor em seguida por Joe, que disse, espere um minuto Tef, um deles foi de cabeça, se referindo a um dos seus gols, que aconteceu de cabeça. Ainda durante essa temporada, Bembrick marcaria até o término da mesma, incríveis 94 gols, batendo seu próprio recorde de 81, em sua primeira temporada no Linfield. Por conta de sua grande partida contra Gales, Bembrick também ganharia um refrigerante chamado Joe Six. Ironicamente, em suas três participações seguintes no campeonato britânico, marcaria apenas uma vez em cada edição, justamente contra o país de Gales. Ao todo, Bembrick disputaria 11 partidas pela seleção irlandesa, deixando sua marca em 12 oportunidades, as quais lhe transformaram no maior artilheiro da história da seleção, juntamente com o Billy Gillespie. Bembrick também disputaria outras 12 partidas, marcando nove vezes, por um combinado da Liga Irlandesa. E aqui encerramos esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores ídolos da Irlanda do Norte. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E aí Tchau, tchau